Aqui embaixo, ali ó, vai ter que ir lá perto pra ver. Meu Deus, tem vídeo aqui. Porque é tipo uma baleia doce? Eu acho que é estilo de feijão. Ai, não viu? Hoje a gente tá aqui pra reagir o Xandão, reagindo aos TikToks mais sucumbidos e profanos, parte 3 do canal do Murilo, beleza? Já tem um e já tem o dois. Exatamente, se vocês quiserem as outras partes, comenta aí pra gente trazer, tá? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então se você gosta da gente, gosta de acompanhar o nosso trabalho, dá uma moralzinha pra gente por lá e as nossas lives... Acontece todos os dias, 7 e meia da noite, meus amigos, lá na Plantaforma Rocha. Estamos assistindo várias coisas e também, se você não assinou ainda a Cinefy, assiste lá, meus amigos, dá uma passadinha lá no nosso perfil lá, assina. Saga de Harry Potter, vários animes, séries. Rapaz, Dragon Ball GT, Dragon Ball... o negócio tá pegando fogo, beleza? É isso, amigos, recados dados, bora pro vídeo. Claro que tá pegando um gás pra uma senhora. Pegando ela na altinha, grana pra pagar. Ela me ofereceu pagar um bolagás. Ah, vai tomar no arco, parece ele... Ah... Essa é a meta, ó. Essa é a meta. Suíça 4K, tocando Bitcoin. Olha os lobos. Meu, que foda, hein? Neve pra todo lado, cortando lenha. Amundino, quem te ensinou, e tu mamô mandou 5 reais. É isso. Hoje, dia 13 de outubro de 2024, a SpaceX fez o impensável. O primeiro estágio do Starship, o Super Heavy, pousou com sucesso nos braços da plataforma de lançamento. Posso usar a Starship como fogo e proteína? Pode? Seu chefe é uma bosta. E 70 metros de altura, fez um pulso preciso, e eu diria que quase gracioso, após colocar a Starship em sua trajetória planejada. Milton, vista do espaço, quem? 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 Certo, então. Foi a primeira vez que a empresa tentou fazer isso. A primeira vez. E deu tudo certo. Foi só o quinto rol do veículo completo. Agora, eles batem palma pra pica do ninhote dando um ré. Xanxan Corozado vai tomando, mandou 5 reais. Fiquei com as roupas, quer ser estuprado. Segundo com 18 anos. Esse cara, ele tem uma mentalidade tão brava, ele é tão bravo, que ele sabe, na hora de pousar, ele sabe deixar o corpo dele muito melhor do que o Ramon. Ele sabe encaixar pose com maestria. O que é isso? O que é isso? Oxi. Vê se o moleque que sai do casa pra fazer isso vai estar melhor um morfeto. Um homem não pode chegar a meio do topo sem uma oposição. Que tipo de discurso é isso? Foi o que o senhor Redfield me deu. O senhor Redfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele me escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você pra perder? É claro. No nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixe os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Se não... Vai tomando. Chupa. Família Dinossauro estompando a democracia. A falsa democracia. Eles acreditam que votando em Bolsonaro, em Marçal, em Lula, seja lá quem for, eles estão escolhendo. Eles acreditam. Eles acreditam que eles estão escolhendo da mesma forma que eles vão no mercado. Eles olham pro mundo e falam ó, eu vou escolher comprar esse daqui. Aí você pega o produto e vai embora. Eles pensam isso. É. Cagadaiada, né? O Dante come isso. Ah, vai se fogo. Nossa, xizinho. Nossa, xizinho. É engraçado, cachorro. Olha o que que o Dante come. Ah, é hoje que eu me cago todo. Acordei com uma baita vontade de comer um frango ensopado, então corri aqui na barraca da Betis Alê. Alfa, caçador de demônios. É uma carcaça de frango ensopada. E nem me perguntem o que vai nesse molho, pois ela fez na semana passada e tá rendendo ainda. Por favor, Enzo, me vê um saquinho pra viagem, por gentileza. Quero comer sentado no vaso. Agora? Esse pimpolho vai... Ele vai... Olha esse carro. Olha isso. Olha esse negócio deslizando na frente. Ah! E o que o Bitelo foi campeão de novo? Ah, o Bitelo é bravo, né, cara? Campeão mundial na Eslováquia. Bravo. Bitelo embaixo da barra pra conquistar o seu recorde pessoal de 315 quilos de um agachamento. Valeu, tia! Três meses de treino e já está aqui no Mundial agachando com 315 quilos. Tá louco, 315 quilos. Rapaz, e foi relativamente fácil pra ele, hein? Bitelo é o nome dele. Bitelo na mesa de supino para bater o seu recorde pessoal. Onde será que esses caras levam no supino, hein, velho? Mão na barra. Ergueu. Braços estáveis. Quanto que tem aqui? Desceu. Break! Bora. Quase. Foi por pouco que ele não bate o seu recorde. Aqui na Eslováquia, com 350 quilos, a maior carga que esse homem já pegou. Encaixa. Incrível! Validado! Esse moleque aí vai longe, cara, no powerlifting. Tem potencial demais. É, vamos ver, né? De novo, né? Se os caras que estarão ali treinando ele vão guiar o moleque pelo caminho certo, né? Elevação lateral, anos 2000, anos 90, ó. Vai pegando aí, ó. Os grandes gigantescos. Vamos comparar com 2024. Ó. Dá uma manhada. Ó. Shhh. Sempre alguém está atrás, velho. Ainda segurando a barra. Só uma série. Só uma série. A mulher do cara tem o shape do Ramon. A mulher do Marcos. Mais forte que tudo nós juntos. Sem frescura, ó. Olha o braço da mulher. Olha esses braços. Olha isso, irmão. Olha como ela era. Tá maluco. Um soco dessa mulher. Vai dormir. E os caras de hoje em dia que fazem elevação lateral certinha. Mano. Ela tá com a cara do Marcos. Olha a lapa de ombro da mulher, bicho. Que ombro grande da p... Olha a lapa de ombro da mulher, bicho. O bodybuilder antigamente era muito melhor do que hoje em dia. Hoje em dia ficou gourmetizado. Ó, louco, irmão. Mas o que é isso, velho? Hã? Café de preguiçoso? Ah, é? Pra você fazer... Pra você satanizar tanto alimento assim juntos, Você acha que isso é preguiça? Você tá emotivado pra... O cara tem coragem de levantar de manhã e fazer uma mistureba dessa e isso aí é preguiça? Você tá louco? Esses caras vão... Esses caras vão trabalhar na cozinha do inferno. Tá maluco, velho. Isso, meu Deus. Completamente bássede. O cara é tão pagão que o primeiro boss é um cara com uma cabeça de pirâmide. Eu já tô vendo que eu vou passar raiva nesse jogo. É isso aí. Porque eu vou passar por um cara. Cara, só eu vou passar raiva nesse jogo. É isso aí. Se eu for mais uma cabeça de pirâmide, quando eu vou passar raiva nesse jogo, eu vou passar por um cara. Eu acho que a gente tem um... Tá, mano. Caraca, deve ser um... Você vai namorar, você vai pensar em casamento. Se você não pensar em casamento, a outra pessoa pode estar pensando. E você pode estar mexendo com a expectativa da outra pessoa. Então ficar é muito sério. Nossa, olha o que eu falei, muito sério. Cara, até os outros pensam que ele é doido, hein? Você tem que fazer com responsabilidade. Senão fica um monte de porra de merda de pessoa pagando pensão. Se ferrando pra caramba. Falando mal das pessoas. Esculachando as pessoas. Um odiando o outro. É menina que odeia menino. É menino que odeia menina. É uma briga de sexo que acontece. Por quê? Simplesmente porque as pessoas não estão sendo responsáveis com o sentimento dele. Exatamente. Rapaz. Rapaz. Tá assistindo minhas lives? Você que tá com tendência pra ser fresco, pra ser viado, você é muito... Rapaz. Você é boa por aí, cara. Tanto... Tanto triângulo. Tanto triângulo bom da porra pra você madeirar. Todo triângulo bom pra você madeirar, pô. Tá mega, mano. Tem negócio que tem muito futuro, mas deixou. Então você, viado, tá fado, que está me... Capitão gay. Não tem futuro. Essa história de Itaúari não tem... Tá vendo? E agora estão matando os viados. O cara vai madeirar com ele. O outro viado vai, rouba, mata e acabou. Mais um caso de viadagem... O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Que jovem. Ninguém está muito grato. idos de igreja. Que jovem stopsis. Fora. A venda baixas, pora. Eita... Caraca... mano que isso mulher é uma máquina você tá maluco é uma mágoa daí vermelho morte evolucion eita velha olha essas 17 meninas elas tinham feito um trenzinho a história do trenzinho a mandou 5 reais todos vamos trabalhar cometer um dia 30 em ordem do todo poderoso eu nem posso eu acho que eu nem posso ela parada com a chica é uma história do trenzinho na época do trenzinho tá pega meu rapaz ai meu deus você tá doido velho o melhor é ela atrás parada então na época do trenzinho ele ainda afirma não sei como que ela lutava contra a neca na minha cara na época do trenzinho caraca velho que coisa ridícula rapaz que coisa ridícula ele fala ela mora na época do prime só soltou na hora do mesmo vem ele se aguenta eu preciso de fazer uma farofa para minha sogra um pouco diferente já como se a melhor isso é isso é sou malade é mas isso descanso é muito 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 smell peguei nosso bacon, nossa calabresa frita joguei ali, peguei farinha de rosca que esse é o tchan da receita coloquei ali e dei mais uma mexida na nossa farofa, mas ainda não estava pronta, peguei ali a manteiga porque a manteiga, eu não sei, eu vivo numa receita aí, então eu decidi fazer igual depois fui lá, peguei cebolinha e cheiro verde e coloquei ali na farofa pra finalizar, aí foi só sorrir no prato e voalá estava pronto o nosso prato Masterchef, tem ideia, isso aqui pernação tem receita que ele faz, é o ápice da saúde você tá louco, aqui é fralda demais tá maluco pelo amor de Deus, o pessoal da Twitch deve ser assim, você tá maluco aí é fralda eu me identifico com um quati, eu acredito que na vida passada eu tenha sido um quati eu nunca botei fé nesse animal depois de me identificar com várias características que bando de lazare você tá maluco aí caramba, que da hora essa lazare que da hora essa lazare não não sou vai dar não sou vai dar a sua mesa não vai puta merda puta merda mano Ah, peraí, cara, mano. E aí, pai, aconteceu alguma coisa? Clipado? O que é, seus... Por quê? Oxe, a gente chegou em casa até agora, tava preocupado com você. Não aconteceu nada, filho. Não aconteceu aqui, para ver, você não troca mais. Entendeu? Aham. Não tá adiantando nada aqui. Você acabou aqui, para pegar um clube aqui, para poder fazer aquele negócio que você pediu. Você não vai ter que ganhar, cara, de um coração. Eu não acredito em nada de terra plana e eu acho isso besteira. Mas tirando isso, eu gostaria de agradecer pelos seus conselhos de vida. O seu conselho que eu mais gosto é sobre precisar se coletar em situações desconfortáveis para melhorar. Tá bom. Tá bom? Não, que eu não digo, cara, eu vou cober. Fazer demais, hein? Que pariu, o nego sempre colocando essas músicas, né, irmão? Que pariu, o nego sempre colocando essa música. Que pariu, o nego sempre colocando essa música. Que pariu, o nego sempre colocando essa música. Ah, pega, cara. Rapaz. Que pariu, o nego sempre colocando essa música. Mano... Que pariu. É claro que a melodia é a melodia que envolve, cara. Quando a melodia é boa, pode ser a letra que for. A pessoa vai cantar. Mas o que me chamar muito a atenção no show? É, você vai ver essa parte aqui. É, você vai ver essa parte. 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 Meu Deus do céu, mano. A hora que aparece aquela menina, todo dia te tem aquela menina, né? Mano, toda... Velho, essa menina tá em todo lugar, velho. Nossa, você tá maluco, velho. Rapaz, é TikTok, Facebook, Instagram, agora YouTube. Tá maluco, velho. Então, você vê a menina em todo lugar, porque eu só vejo aqui nesses vídeos. Só nesse vídeo? Nas outras vídeos, você não vê? Não. Nem eu. Ah, sorte é a sua, então. Sorte é a sua, hein? É, gênio. Gênio. Agora você põe gênio pra você não se ferrar. Porque se eu pego, rapaz, você não vai vir lá fora. Nem eu. É, sorte é a sua. Mestre é a sua, mãe. Homem sábio, viu? Homem sábio. Mano, esse vídeo é muito bom, velho. Nossa, esse vídeo é muito bom. Muito engraçado, mano. Mano, você tá maluco, velho. O que é isso? Aquela parte que ele fala, né? Das meninas na banha, a mulher dele aparece atrás. É muito engraçado que ela fica parada com a xícara de café. Só esperando ele dar uma brecha. Eu acho que ele só soltou o que veio, né? A pediu só. Aham, vamos se complicar demais, né? Meu Deus do que a banha tá doendo. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que achou. A gente se vê no próximo vídeo.